Gostaria de relatar um bug nas sugestões direct do Instagram olha só abra minha conta aqui do Instagram mas antes de passar a informação a versão do Instagram que eu tô utilizando é a 284.0.0.0.61 quando eu vou no direct dessa rolagem e olha que bizarro sugestões e não aparece ninguém